Olá pessoal, o meu nome é Valdinete e o meu canal é Valdinete Crochê. O vídeo de hoje eu vim mostrar e ensinar para vocês estas lindas galinhas que eu confeccionei elas usando potes de margarinas descartáveis. Usei o pote maior, o de 1 kg e também usei o menor. Fiz aqui porta guardanapo, porta talher e esse aqui um porta alho. Mas você pode usar como você quiser na decoração da sua cozinha, pode usar da forma que você achar melhor. E nesse vídeo eu quero ensinar para vocês. Confeccionei eles, postei em um grupo do whatsapp, as amigas gostaram no meu facebook e pediram para mim estar gravando o vídeo eu vim aqui ensinar ela hoje para vocês. Então vamos para a lista de materiais. Os materiais que nós vamos precisar para confeccionar nossa galinha vai ser esses. Vamos precisar aqui de olhinho, vamos precisar de pérola, número 6, vamos precisar da tesoura, vamos precisar de cola de silicone ou cola quente, vamos usar a linha vermelha, o amarelo bebê, o lilás, uma agulha de tapeceiro, o isqueiro e a nossa caixinha de margarina. A minha já está aqui furada. Vocês façam um furinho ainda de vocês, que é para depois nós estar costurando a nossa capinha. A minha eu furei aqui com ferro de solda, se vocês não tiverem pode furar com prego. Esquenta aí no fogão, usa um alicate e faz aqui esses furinhos. A distância dos furinhos não fiz medindo. Vocês podem ir fazendo aí vários furinhos. Aí como vocês vêem não é muito perto nem muito longe. Dá um espacozinho e vocês fazem aí vários furinhos. Nós vamos precisar também de um pouquinho de enchimento. Tá enchendo a cabeça da nossa galinha. Vou tirar aqui os meus materiais e volto para nós começar. Voltei aqui com a minha linha amarelo bebê, que foi a que eu escolhi para fazer a minha galinha. Vou dar aqui uma laçada inicial. Vou fazer aqui seis correntinhas. Uma, duas, três, quatro, cinco e seis. Vou vir aqui na primeira e vou fazer um ponto baixíssimo. Vou subir três correntinhas e faz a vez de um ponto alto. E aqui dentro eu vou colocar um bloquinho de três pontos altos. Fiz aqui. Agora vou fazer duas correntinhas de separação. Vou fazer mais um bloquinho de três pontos altos. Novamente vou fazer duas correntinhas de separação e vou fazer mais um bloquinho de três pontos altos juntos. Tudo no mesmo espacinho. Mais duas correntinhas de separação e mais um bloquinho de três pontos altos. Fiz aqui quatro bloquinhos de três pontos altos. Vou fazer agora duas correntinhas de separação. Vou vir aqui onde eu comecei, ó. Primeira, segunda, terceira correntinha. Vou fazer um ponto baixíssimo. Vou fazer um ponto baixíssimo. Vou fazer aqui três correntinhas. Vou virar meu trabalho. E dentro desse espacinho eu vou fazer um leque. Vou fazer três pontos altos. Fiz aqui o primeiro bloquinho do meu leque. Duas correntinhas de separação. Duas correntinhas de separação. E mais três pontos altos. Fiz aqui o primeiro leque. E nós vamos fazer quatro leques. Fiz aqui o primeiro e nesses outros três aqui espacinho. Em cada espacinho desse nós vamos fazer um leque de três pontos altos separado por duas correntinhas. E deixando duas correntinhas de espaço. Fiz aqui as duas correntinhas de espaço. Vou no próximo. E faço mais um leque. Se vocês façam de vocês, eu vou fazer o meu e volto. Voltei aqui com vocês. Já fiz os meus quatro leques separados por duas correntinhas. Agora eu vou subir aqui uma, duas, três correntinhas. E vou vir aqui dentro do espacinho que nós separamos um leque do outro. E vou fazer quatro pontos altos. Fiz dois, três, e quatro. Fiz aqui um bloquinho de quatro pontos altos dentro do espacinho. Duas correntinhas de separação. Agora vamos dentro do leque. E vamos repetir mais um leque. Fazendo três pontos altos, duas correntinhas de separação e mais três pontos altos. Fiz aqui mais um leque. Agora nós vamos seguir por toda a volta. Onde é leque nós vamos repetir e fazer novamente leque. E dentro do espacinho um bloquinho de quatro pontos altos. Nós vamos fazer isso por quatro vezes. E vai ficar assim. Uma, duas, três, quatro. Fique quatro vezes. Agora eu vou virar aqui o meu trabalho. Vou vir aqui fazer as duas correntinhas. Separação. Vou vir aqui na terceira correntinha. Fazer um ponto baixíssimo. Vou subir aqui três correntinhas. Agora nós vamos fazer ponto alto duplo. Por toda a nossa carreira. Subir aqui três correntinhas. Vou subir mais uma pra fazer quatro. Que vai ser o ponto alto duplo. Fiz aqui quatro correntinhas. Vou laçar duas vezes na agulha. Vou vir aqui dentro do primeiro ponto alto. Vou fazer um ponto alto. Laçada duas vezes na agulha. Vou vir no ponto seguinte. Um ponto alto. Que no caso é ponto alto duplo. Laçada duas vezes na agulha. Mais um ponto alto duplo. Dentro do espacinho. Nós vamos fazer. Do espacinho de duas correntinhas. Apenas um ponto alto duplo. Novamente. Laçada duas vezes na agulha. Nós vemos aqui no seguinte. Faz um ponto alto duplo. Novamente. Mais um ponto alto duplo. E mais um ponto alto duplo. Agora cheguei aqui dentro do leque. Dentro do leque nós vamos fazer. Apenas dois pontos altos duplos. Nós não vamos fazer mais leque. Vai ser apenas dois pontos altos duplos. Já fiz um. Vou fazer mais um. Fiz aqui dois. Dois pontos altos duplos. Dentro do leque. Vamos seguir aqui e fazer. No ponto seguinte. Um ponto alto duplo. Mais um ponto alto. Duplo aqui no seguinte. Mais um ponto alto duplo. Chegou aqui dentro do espacinho. Aí eu vou repetir. Mais um ponto alto duplo. Apenas um ponto alto duplo. Dentro do espacinho de duas correntinhas. Que nós fizemos antes. Agora eu vou seguir toda a minha carreira. Fazendo. Um ponto alto duplo. Aí nós vamos fazer um ponto alto duplo. Em cima de ponto alto duplo. Por toda a nossa volta. Dentro do espacinho. Nós vamos fazer. Apenas um ponto alto duplo. Vou continuar aqui. Fazendo ponto alto duplo. Em cima de ponto alto duplo. Chegando aqui dentro desse espacinho das duas correntinhas. Nós vamos fazer apenas um ponto alto duplo. Chegando aqui. Nós vamos fazer. Um, dois, três. No quarto correntinha. Vamos fazer um ponto baixíssimo. Finalizei aqui a primeira carreira. Aí vamos fazer. Uma, duas, três, quatro correntinhas. Laçar duas vezes na agulha. Vim nesse ponto seguinte. Fazer um ponto alto duplo. Novamente. Laçar duas vezes na agulha. Vim no próximo. Fazer um ponto alto duplo. E agora nós vamos seguir. Só repetição. Ponto alto duplo. Em cima de ponto alto duplo. Aí quando chegar aqui. Nós fazemos um ponto baixíssimo. Na quarta correntinha. E segue novamente. Fazendo ponto alto duplo. Em cima de ponto alto duplo. E nós vamos fazer assim. Por seis carreiras. Eu tenho meio adiantado aqui. E vai ficar assim. Ponto alto duplo. Em cima de ponto alto duplo. Fiz aqui. Uma, duas, três, quatro, cinco. Seis carreiras. Fiz por seis carreiras. Aí agora nós vamos fazer. O rabinho da nossa galinha. Vou pegar aqui o meu fio. Nós vamos vir aqui. Onde tem aqui o quadrado. Não importa o lugar que nós vamos fazer. Nós vamos escolher aqui um lugar. Para nós fazer. Vou fazer aqui ó. Nós vamos centralizar aqui. Vamos ver que aqui tem. Temos um leque. Temos um, dois bloquinhos. De quatro pontos altos. Separado por duas correntinhas. E aqui. Mais um leque. Aí nós vamos pegar aqui. Nós vamos precisar. De onze pontos altos. Aí nós vamos pegar aqui ó. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze. Aí nós vamos vir aqui e seguir aqui ó. Nesse primeiro ponto alto. De dentro do primeiro espacinho de duas correntinhas. Nós vamos subir aqui. Seguir nele. Vamos pegar aqui. Vou laçar aqui a minha linha. Dar um nozinho aqui prendendo ela. Já vou arrematar aqui essa pontinha para não atrapalhar. Vou queimar aqui. Vamos iniciar aqui. Vamos fazer. Um, uma, duas, três correntinhas. Agora vamos fazer cinco pontos altos. Um ponto alto para cada ponto da carreira de base. Fiz dois. Três. Quatro. E fiz cinco. Aí no seguinte nós vamos fazer um lequinho. De dois pontos altos. No mesmo espaço. Duas correntinhas de separação. E mais dois pontos altos. No mesmo espaço. Agora nós vamos seguir fazendo mais cinco pontos altos. Vamos fazer aqui. Um. Dois. Três. Quatro. E cinco. O que nós fizemos. Os cinco que nós fizemos aqui. Fizemos aqui. E no meio nós fizemos um lequinho de quatro pontos altos. Sendo dois pontos altos. Duas correntinhas de separação. E mais dois pontos altos. Agora vamos fazer aqui três correntinhas. Uma, duas, três. Vamos virar o nosso trabalho. E vamos repetir tudo de novo. Em cima dos cinco pontos altos que nós acabamos de fazer. Vamos fazer um para cada um de base. Aí vai ter aqui mais dois pontos, né? Que foram os dois que nós fizemos para formar o lequinho. Aí vamos fazer um para cada um de base. E dentro do leque nós vamos fazer novamente outro leque. Vamos fazer dois pontos altos. Duas correntinhas de separação. E mais dois pontos altos. E agora vamos repetir. O que nós fizemos aqui, vamos repetir aqui. E nós vamos fazer assim por três vezes. Eu já fiz duas. Vou fazer mais uma. E volto mostrando para vocês. Voltei aqui com vocês. Já fiz as minhas. Fiz a minha última carreira. Ficou assim o rabinho da nossa galinha. Agora vamos vir aqui. Vou vir aqui com a linha lilás. Agora vamos contornar em ponto baixo. Vamos vir aqui, ó. No pezinho. Ó, nós iniciamos o rabinho da nossa galinha. Vamos laçar aqui a linha. Já vou dar aqui um nozinho para prender ela. E agora vamos seguir aqui nesse ladinho aqui do rabinho da nossa galinha fazendo ponto baixo. Fiz aqui uma correntinha. Vamos vir aqui dentro desse espacinho aqui. Vamos fazer dentro dele três pontos baixos. Um, dois, e três. Vamos aqui para o próximo espacinho. Vamos fazer mais três pontos baixos dentro dele. Agora vamos vir para o próximo espacinho. Fazer mais três pontos baixos. Dois, e três. Aqui na lateral. Agora vamos fazer aqui. Nessa volta aqui do rabinho nós vamos fazer diferente. Vamos fazer assim. Uma, duas correntinhas. Vamos pular um ponto alto. E no seguinte fazer um ponto baixo. Novamente vamos fazer uma, duas correntinhas. Vamos pular um ponto. No seguinte, um ponto baixo. Novamente vamos fazer uma, duas correntinhas. E nos pular um ponto. No seguinte, um ponto baixo. E vai ficando assim. Essa argolinha. Aí nós vamos seguir aqui. Toda a volta do rabinho da nossa galinha. Quando chegar aqui na lateral nós vamos fazer três pontos baixos dentro de cada espacinho. E vamos seguir aqui fazendo ponto baixo em cima de cada ponto alto duplo. Toda a volta. Apenas só ponto baixo. Eu vou fazer o meu e volto com vocês. Voltei aqui com vocês. Já fiz aqui, ó. Contornei todinho. Fiz aqui ponto baixo por toda a volta. E tá pronto aqui o rabinho da nossa galinha. Vamos reservar. Vamos fazer agora esta asinha. Nós vamos precisar de duas. A minha já tá aqui adiantada. Agora eu vou estar ensinando aqui pra vocês. Pegar aqui a minha linha. Queimar aqui na ponta pra fazer um nozinho. Dar um nozinho aqui. Vamos fazer aqui cinco correntinhas. Uma, duas, três, quatro, cinco. Vamos vir na primeira fazer um ponto baixíssimo. Formou aqui. Vamos fazer uma, duas, três correntinhas. Aí aqui dentro nós vamos fazer quatro pontos altos. Fiz dois, três, fiz quatro. Agora vamos fazer uma, duas correntinhas de separação. Vamos repetir novamente mais quatro pontos altos. Fiz aqui mais quatro pontos altos. E formou aqui um lequinho. Agora vamos fazer uma, duas, três correntinhas. Vamos virar o trabalho. Vamos repetir aqui. Ponto alto em cima de ponto alto. E dentro do espacinho aqui, desse lequinho, vamos fazer quatro pontos altos separados por duas correntinhas. Fiz dois. Agora vamos fazer duas correntinhas de separação. E vamos fazer mais dois pontos altos. Fiz aqui. Agora vamos repetir ponto alto em cima de ponto alto. Por quatro vezes, que foram os quatro que nós já fizemos. Do jeito que nós fizemos lá no rabinho da nossa galinha, nós vamos fazer aqui na asinha. Vamos pegar aqui, nessa lateral, laçar aqui a minha linha, fazer aqui uma correntinha. E aqui nesse espacinho, vou fazer três pontos baixos. Dois, fiz três. Vamos pro seguinte, vamos fazer as três. Um, dois, e três. Vamos seguir aqui por toda a lateral. Fazendo três pontos baixos. Dentro do espacinho. Dois, e três. Agora vamos fazer aqui, uma, duas correntinhas. Vamos pular um ponto alto. No ponto seguinte, vamos fazer um ponto baixo. Vamos repetir. Uma, duas correntinhas. Vamos pular um ponto alto. No seguinte, fazer um ponto baixo. Vai ficando aqui essas argolinhas. Vamos fazer assim por toda a volta. E quando chegar aqui na lateral, nós vamos repetir. Dentro de cada espacinho, fazer apenas três pontos baixos. E a nossa asinha vai ficar assim. Aí, vou terminar aqui a minha outra. E volto, mostrando pra vocês. Voltei aqui com vocês. Já tá pronta aqui as duas asinhas. Vamos reservar. E vamos fazer agora a cabeça da nossa galinha. O pescocinho com a cabecinha. Dá aqui o nozinho. Vou fazer aqui seis correntinhas. Uma, duas, três, quatro, cinco e seis. Vou vir na primeira, vou fazer um ponto baixíssimo. Aí, vou subir aqui uma, duas, três correntinhas. Aí, aqui dentro, nós vamos fazer dezesseis pontos altos. Fiz dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Vou fazer os dezesseis e volto com vocês. Fiz aqui os meus dezesseis pontos altos. Agora, vou vir aqui na primeira, segunda, terceira correntinha. Fazer um ponto baixíssimo. E agora, nós vamos fazer apenas meio pontos altos. Vou fazer aqui duas correntinhas. Aí, vou vir aqui fazendo o ponto seguinte, meio ponto alto. Aí, no seguinte, meio ponto alto. No seguinte, mais meio ponto alto. Nós vamos seguir assim, fazendo a volta toda. É, meio ponto alto para cada ponto alto da carreira de base que nós já fizemos. Vamos, nós fizemos dezesseis pontos altos. Aí, nós vamos ficar agora com dezesseis meio pontos altos. Nós vamos fazendo assim por toda a volta. Meio ponto alto para cada ponto alto que nós fizemos na carreira anterior. Meio ponto alto. Uma volta toda. Fiz aqui. Fazer aqui o outro meio ponto alto. Vou vir aqui naquelas duas correntinhas que nós fizemos. Vou pegar aqui e vou fazer um ponto baixíssimo. Agora, nós vamos repetir. Fazer duas correntinhas. No ponto seguinte, vamos fazer meio ponto alto. Já fiz uma carreira. De meio ponto alto. E agora, nós vamos repetir novamente. Apenas meio ponto alto. E nós vamos fazer assim por sete carreiras. Só fazendo meio ponto alto em cima de meio ponto alto por sete carreiras. Sem aumento nem diminuição. Já adiantei o meu aqui, ó. Vai ficar assim. Depois que terminar as sete carreiras. Aí, eu vim com a minha linha lilás. E fiz apenas uma carreira de ponto baixo por toda a volta. Só ponto baixo. Com lilás. Aí, agora eu vou pegar aqui a minha linha e vou voltar pra gente fazer o bico da nossa galinha. Voltei aqui pra nós fazer o bico. Quando vocês fizerem a carreira de ponto baixo lilás, que é a última do pescoço da nossa galinha. Deixa um pedacinho de linha pra nós tá costurando lá na nossa capinha depois. Vou pegar aqui a minha linha amarela. Vou apertar aqui, ó. Um pouquinho assim. Pra mim escolher um lugar aqui pra mim tá fazendo o bico. Vou pegar aqui na primeira carreira de ponto... De meio ponto alto que nós fizemos. Primeira carreira. Aqui nós temos a de ponto alto e a primeira carreira de meio ponto alto. Vou laçar aqui a minha linha, puxar, e vou fazer uma correntinha. Aí, dentro do mesmo espaço eu vou fazer... Um ponto baixo. Dois pontos baixos. E três pontos baixos. Tudo no mesmo espaço. Agora eu vou fazer aqui uma correntinha. Vou virar o trabalho. E vou fazer aqui novamente... Um ponto baixo. No primeiro. No segundo, mais um ponto baixo. Agora eu vou laçar aqui e fazer uma correntinha. Vou virar. Vou vir aqui no meio. Não vou fazer aqui no pezinho, não. Vou vir no meio. Vou fazer... Mais um ponto baixo. Aí, eu vou vir aqui no seguinte. E vou fazer um ponto baixíssimo. Puxar aqui. Fazer aqui um ponto baixíssimo. Vou cortar aqui. Puxar aqui, ó. Fiz aqui o biquinho. Vou arrematar o meu aqui. E volto com vocês. Para a gente fazer a parte da crista da galinha. Agora vamos fazer aqui. Vamos pegar aqui. Nesse ponto alto aqui. Em cima do bico. Nós fizemos o bico embaixo. Na carreira de ponto baixo. De meio ponto alto, aliás. Agora vamos fazer em cima da carreira de ponto alto. Peguei aqui. Um ponto. Vou laçar a minha linha vermelha. Vou fazer aqui. Uma. Duas. Três. Correntinhas. Aí, no mesmo espaço. Vou laçar a agulha. Vou fazer aqui. Um ponto alto. Fez dois pontos altos. Vamos fazer novamente. Mais um ponto alto. Passei a agulha. Mais um ponto alto. Nós temos aqui. Três pontos altos. Agora vamos fechar os três juntos. Fechei junto. Agora vamos fazer uma correntinha. Vamos vir aqui. No meio aqui, ó. Onde tem esse buraquinho aqui. Nós vamos pegar aqui. Um ponto alto aqui. E vamos pegar um ponto alto do outro ladinho. Assim. Vamos laçar, puxar. Vamos dar um ponto baixíssimo. Vamos fazer agora uma, duas, três correntinhas. E vamos vir agora aqui dentro. Vamos fazer novamente. Vamos fazer três pontos altos. E vamos fechar os três juntos. Agora vamos fazer aqui uma correntinha. E vamos agora aqui. Nesse ponto alto aqui. Vamos fazer um ponto baixo. Ficou assim. A peixe da nossa galinha. Agora eu vou laçar aqui. Dar uma correntinha. Vou puxar. E vou arrematar aqui. Vou cortar. Vou arrematar. E vou voltar aqui. Pra gente fazer a outra parte. Aqui embaixo do bico da nossa galinha. Voltei aqui. Agora nós vamos pegar aqui, ó. Embaixo aqui, ó. Pertinho do bico. Vamos pegar aqui uma correntinha aqui. Assim. Vamos pegar aqui a nossa linha vermelha. Vou laçar aqui a minha linha. Deixa eu puxar aqui. Lacei. Agora vamos fazer uma, duas, três correntinhas. Agora nós vamos vir aqui no mesmo espaço. Já fiz três correntinhas. Agora eu vou laçar. Puxar a minha linha. Tirar uma correntinha. E segurar na agulha. Novamente. Laçar. No mesmo espaço. Puxar aqui a minha linha. E segurando a agulha. Já fiz três vezes. Vamos fazer por quatro vezes. Laço a linha. Venho aqui no mesmo espacinho. Puxo. Puxo aqui. E seguro. Aí agora temos aqui quatro pontos altos. Aí vamos fechar os quatro juntos. Passar aqui. Fechei. Aí vou dar aqui uma correntinha. E tá pronto. Cortar aqui. Agora eu vou arrematar aqui esse fio. Vou queimar. E vou adiantar. Vou encher. Colocar o enchimento. Vou colar o olhinho. E volto com vocês. Voltei aqui com vocês. Já colei aqui o olhinho. Já enchi aqui. Já tá pronto aqui o pescocinho da nossa galinha. E o que eu fiz aqui em cima. Eu fiz aqui embaixo. Apenas aqui. Porque eu fiz três vezes. E aqui eu fiz quatro vezes. Tá pronto. Vamos reservar. E eu vou mostrar pra vocês. Que eu usei pra decorar minha galinha. Essas florzinhas aqui. Já tem essa florzinha no canal. A diferença é que ela não tem as folhinhas. Mas eu vou mostrar aqui agora pra vocês. Já adiantei aqui. Porque ela tá pronta lá no canal. Aqui no canal. E ela só não tem as folhinhas. Aí eu vou fazer aqui com vocês as folhinhas. Vamos fazer aqui. Uma. Duas. Três. Quatro. Correntinhas. Vamos vir aqui. Por trás da folhinha. Esse espacinho aqui do ponto baixo. Vamos fazer. Ponto baixo. Vamos repetir. Uma. Duas. Três. Quatro. Correntinhas. Vamos vir aqui. Fazer um ponto baixo. Fiz aqui duas argolinhas. Que é onde nós vamos fazer as folhinhas. Vou cortar aqui. Queimar aqui. E agora vamos usar essas duas argolinhas aqui. Pra nós fazer. Duas folhinhas. Vou vir aqui dentro da primeira argolinha. Laçar minha linha verde. Vou puxar aqui. Dar uma correntinha. Aí vou vir aqui fazer. Meio ponto alto. Agora vamos fazer. Dois pontos altos. Fiz um. E fiz dois. Agora vamos fazer. Uma. Duas correntinhas. Vamos vir aqui no pé do ponto alto. Vamos fazer. Um ponto baixo. Um ponto baixo. Fiz aqui um picôzinho. E agora vamos repetir. Mais dois pontos altos. Meio ponto alto. E um ponto baixo. Ficou assim. Fiz aqui a primeira folhinha. Aí vamos no espaço seguinte. Vamos fazer. Um ponto baixo. Vamos fazer. Meio ponto alto. E vamos fazer. Dois pontos altos. Novamente vamos fazer. Duas correntinhas. Vamos vir aqui ó. No pezinho. Do ponto alto. E fazer. Um ponto baixo. Fiz mais um picô. Aí vamos repetir aqui. Fazer dois pontos altos. Meio ponto alto. E um ponto baixo. Tá pronta aqui a nossa florzinha. Vou arrematar aqui. Queimar. E tá pronta. Aí aqui é só vocês costurarem no centro dela. Uma pérolazinha. Pra nós decorar a nossa galinha. E tá pronto. Agora eu vou costurar aqui. Vou pegar aqui. Minha caixinha. Vou vestir aqui. E vou costurar aqui. Vou botar aqui. A minha linha. Na agulha. E volto mostrando pra vocês. Como a gente vai costurar. Voltei aqui. Coloquei aqui a minha capinha. A nossa caixa de manteiga. Centraliza bem. Assim. Pra nós. Observar aqui. Onde vai ficar o rabinho. Vocês observam que. Ela tem esse lado aqui. Mais larguinho. E esse aqui também. São as duas laterais. E é esse lado aqui. Mais fininho. Que nós vamos. Deixar o rabinho dela. Porque aqui. Nesse lado aqui. Mais fino. Vai ser o rabinho. E nesse aqui. Nós vamos costurar aqui. O pescocinho da nossa galinha. Eu não vou costurar todo aqui. No vídeo com vocês. Pra não ficar grande. Mas é simples. Vocês vão. Costurar aqui ó. Onde tem. Os furinhos. Vocês vão costurando aí. Pega por dentro. E vai sair aqui fora. E vocês vão costurando. Costurar a volta toda. Eu vou costurar o meu aqui. E volto. Mostrando pra vocês. Voltei aqui com vocês. Já costurei aqui. A minha capinha toda. Na volta toda. Onde tem os furinhos. Eu fui costurando. Aqui ó. O rabinho ficou assim. Costurei aqui. Por cima. Que fui pegando. Os furinhos que tem aqui dentro. E tá pronto aqui. Agora vamos costurar. O pescocinho da nossa galinha. Agora fica fácil de vocês prender o pescoço bem no meinho. Porque. Aqui já tá costurado o rabinho. Nós vamos prender aqui. Nessa parte aqui. Centraliza aqui ó. O meio. Ver se vai pegar os furinhos que vocês fizeram. Se não pegar não tem problema. Aqui ele aqui. É bem fácil de furar. Aí vocês vão. Centraliza aqui ó. E vamos costurar. Eu vou costurar o meu aqui. Nesse meio aqui. Você centraliza bem assim ó. E costura. Eu vou costurar o meu. Porque eu não tenho como costurar aqui em vídeo pra vocês. Senão o vídeo fica muito grande. Eu vou costurar. E eu volto mostrando pra vocês. Voltei aqui com vocês ó. Costurei o pescocinho. Aqui centralizei aqui. Mais ou menos no meio aqui. Costurei. Já costurei aqui uma asinha. Pra adiantar. E vou mostrar pra vocês como costurar. A outra. Vocês veem aqui ó. Onde tem aqui o leque. Tá vendo aqui ó. O lequinho. Aí dentro do lequinho nós não temos. Dois pontos altos duplos. Aí nós vamos aqui ó. No ponto alto. Aí nós segue aqui. Subindo nele. Aí nós vamos na carreira. Primeira, segunda, terceira. Na quarta carreira. No ponto alto do lequinho. Na quarta carreira. Só fica duas carreiras em cima. Aqui fica uma, duas. Aí aqui você vai. Costurar aqui ó. Segue aqui ó. Ponto alto. E vamos costurar aqui. Já dei um nozinho. Aqui na costura. Tô costurando aqui com a linha lilás. Dá pra vocês verem. Costura bem. Assim. Costurando pra ela ficar aqui bem presa. Vou dar um nozinho aqui. Costurei. Agora vou cortar aqui. Queimar aqui o fio. Tá vendo? Costurei aqui. E a outra aqui. Ficou assim. Agora aqui nós vamos colar. A nossa florzinha. Colocar aqui a minha cola de silicone. Coloca a que vocês estão usando aí. E aí. Aqui nós cola. Em cima nós costuramos. Com a florzinha pra... As folhinhas pra fora. Colei uma aqui. Vou colar a outra. E aí. E aí. Se vocês tiverem outras florzinhas aí. Que vocês queiram colar. Também pode. Fica aí a gosto de vocês. O que vocês preferirem. Decorar a galinha de vocês. Pode ser um laço. Nas minhas outras eu usei um laço. E aqui ó. Embaixo do pescocinho dela. Também vou colar aqui uma florzinha. Nas outras eu coloquei o lacinho. Mas nessa aqui eu preferi. Colar uma florzinha. Ficar diferente. Vem lá. Bem embaixo aqui no pescocinho. Ficou assim a nossa galinha. Ficou pronta. Pessoal. Esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Espero que vocês tenham entendido. Qualquer dúvida. Vocês mandem aí no comentário. Para mim. Que eu estou aqui para responder. Para ajudar vocês. Também vocês podem me seguir lá no meu Instagram. Valdinete Crochê. Me segue lá. E peço que vocês gostarem. Vocês comentem aí. Curtam meus vídeos. Compartilhem com as amigas. Para que chegue até as outras pessoas. Para estar aí ajudando. E também vocês. Os que não foram inscritos. Se inscrevam no meu canal. Ativem o sininho. Para o YouTube entender. Que vocês estão gostando do meu trabalho. E daí. Já vocês sejam notificados. Quando eu postar um novo trabalho. Desde já. Eu agradeço. A todos. E. Fique com Deus. Beijos. E até o próximo vídeo.